Então a BTG alertou em relatório que está acontecendo uma desconexão entre os preços do petróleo e as petrolíferas. A gente vai analisar a situação de cada uma, tá? O barril do petróleo subiu mais de 30% desde as mínimas de julho, impulsionada por cortes voluntários na oferta por parte dos membros da OPEP. Eu sempre digo que eles vão atuar por isso, tá? As pessoas às vezes duvidam o que a OPEP faz para manter esses preços do barril do petróleo na mais alta possível, né? Enfim, eles então tiveram reduções do estoque também e a demanda mais forte. E aí essa tese da demanda mais forte vai em linha com os Estados Unidos não tendo aquela recessão que muitos esperam, né? Então demanda forte da economia mundial, principalmente dos Estados Unidos. OPEP segurando aqui a produção, fazendo os estoques acabarem tendo uma queda, né? Isso aí mantém, então, o petróleo na alta e a BTG acredita que a tendência persistirá e a cemitéria do petróleo permanecerá com o viés de alta, mediante a expectativa de déficit de 1,7 milhões no segundo semestre de 2023 e 0,2 milhões em 2024. E eles complementam que as empresas júniores estão sofrendo por conta do risco elevado na execução e provavelmente um exagero aqui no mercado em relação a esse risco. E aí nós temos a PetroRio, a Reconcovia 3R, sofrendo aqui em relação ao petróleo. A gente já vai dar uma olhada, tá? E é importante você ter a tese da empresa que você está investindo. Por exemplo, a Reconcovia 3R, ela tem um risco um pouco mais elevado, né? Então eu acabo muitas vezes entrando ali quando o mercado está com exagero no medo aqui na 3R, por exemplo, que é a empresa que eu tenho, que quando teve aquela questão do follow-up e tudo mais, foi ao momento até que eu aumentei a posição. E a PetroRio, enquanto no meio do ano, na baixa do petróleo, eu poderia simplesmente continuar aumentando a posição na 3R ou colocar exatamente a PetroRio que foi que eu coloquei. Por que eu fiz isso? Porque a PetroRio, ela está um pouco mais redondinha, vamos assim dizer, então ela caiu por conta do petróleo. Como eu acreditava no petróleo, eu digo isso inúmeras vezes por conta da OPEP, por conta dos Estados Unidos, por conta de tudo isso, eu aproveitei e comprei a PetroRio ali no meio do ano. Então você vê que eu tenho uma tese, não só para a empresa, como para o setor e o petróleo. Então foi assim que eu entrei na PetroRio no meio do ano, tá? E inclusive deveria ter comprado mais, não deu o tempo suficiente, mas eu consegui montar ali uma posiçãozinha na PetroRio, mantenho a 3R e a 3R nesse momento ela está ficando para trás de novo. Por quê? Por conta do tal do risco de execução. O pessoal fica punindo a empresa por conta disso. Então é assim que eu vou vendo, tá? Às vezes quando todas elas caem e você vê que uma está mais redondinha, talvez ela seja mais adequada desde que você acredita aqui no petróleo, tá? E falando em petróleo, a BTG conclui corretamente que a Petrobras acaba sendo uma tese de petróleo nesse momento. O risco político foi reduzido, ou pelo menos mapeado em boa parte, e com isso já não tem tanta surpresa. O pessoal já sabe ali, já vai negociar ela a determinados múltiplos de desconto, mas não vai ser aquele desconto tão grande porque o risco, como eu já disse, foi reduzido e o que restou foi mapeado, mais ou menos assim que eu quero dizer. Então eu acho que faz sentido o que a BTG fala aqui, que é uma tese de petróleo. A gente vai ver, inclusive, nas cotações isso acontecendo. Então, para quem gosta da Petrobras, pode ser um caso similar a PetroRio. Quando cair muito o petróleo, pode ser que venha a ser uma interessante compra quando todas caírem, entendeu? Pode ser a Petrobras e a PetroRio as mais interessantes, podem ser as mais vinculadas aqui à questão do petróleo. Eu continuo não tendo como opção a compra da Petrobras porque eu ainda acho que pode ter alguma surpresa que possa vir negativo, principalmente no momento que o petróleo disparar demais. Sim, que é uma empresa que está a um bom preço e cerca de 80% do seu EBITDA da Petrobras advém do segmento upstream, o que significa dividendos à frente, desde que a dinâmica de preços persista. a preços 93 barril Brent, a Petrobras é negociada a yield de 15% a 21% no segundo semestre de 2023 e 2024. Um desconto enorme. Então, realmente, até 21% de dividendo é algo muito bom. E aí a gente tem que ficar de olho se aquele petróleo com relação ao gasolina e o diesel não vai descolar muito. A princípio, está mantendo ali um padrãozinho, repito, o problema é quando subir demais o petróleo, mas é outros 500. No momento aqui, está num preço perfeito para a Petrobras, ela consegue bons lucros, consegue bons dividendos e não está tendo tanta interferência assim nos preços. A Petrobras também tem um ruído adicional nesse momento, que é a questão do CARF, da dívida que ela tem, ela acabou de perder agora 6,5 bilhões, isso aqui pode impactar pontualmente o dividendo, mas ela ainda vai recorrer. Uma questão aqui, que foi mudada neste novo governo, que entrou, ele colocou ali que as questões do CARF vão ser votadas, que vão dar o voto de desempate ao governo e acabou acontecendo isso. Ele que deu o voto de desempate e, obviamente, ele vai votar a favor deles mesmo. Óbvio, aí a Petrobras acabou perdendo. Enfim, e aí tem um total de 21 bilhões em análise. Então, isso aqui pode impactar um dividendo, mas não é algo que eu acho fim de mundo, é algo de curto prazo. Acabou isso aqui? Acabou essa história, né? Então, não acho que esse seja o principal risco aqui da Petrobras, né? E quando a gente observa as cotações, então, do barril de petróleo e da Petrobras de amarela, a gente vê o barril de petróleo fazendo esse fundo, foi quando eu aumentei o peso nas petrolíferas. É exatamente aquilo que eu comentei, que não poderia cair muito, na minha opinião. Se cair, seria pouco e por pouco tempo, inclusive. A petróleo disparou depois disso, mas está dando uma realizadinha neste momento. Enquanto aqui a Petrobras, ela teve muita questão política. Por isso que ela subiu 40,4%, enquanto o petróleo, no ano, está em queda de 9,8%. Embora ele tenha disparado do fundo, ele ainda está em queda. Enquanto a Petrobras subiu 40,3% nesse período, primeiro que é natural uma empresa petrolífera performar melhor que o petróleo, e também teve aqui a questão política. Num período aqui, ela subiu por conta do fim, do risco muito grande, vamos assim dizer, do PPI, do fim do PPI, né? Porque não que essa política de preço atual seja boa, mas foi menos pior, vamos assim dizer, do que o mercado estava esperando, né? E aí as ações subiram bem, né? E teve também a política de dividendos que foi boa, aí tudo bem, também ajudou um pouco. Saindo aqui os riscos políticos, que estavam muito precificados para baixo, as ações estavam muito baratas, aí ela meio que começa a acompanhar o petróleo. Ela vai subindo junto com o petróleo aqui, ó. Toda essa alta aqui, acompanhando basicamente o petróleo. O petróleo deu uma quedinha agora, até deu uma recuada, mas até está subindo aqui recentemente, começando a querer subir, né? Então, virou, como a BTG falou, uma tese de petróleo da Petrobras. Então, se você gosta da Petrobras, é uma empresa que vai oscilar as rotações muito por conta do petróleo, né? Ou seja, macroeconomia. Óbvio que não está livre ainda de risco político, mas o foco agora acaba sendo o petróleo. Estou comentando aqui a PetroRio e a 3R, junto com o barril de petróleo e os candles, olha como o comportamento é parecido, está vendo? 3R aqui comporta-se parecido com o barril de petróleo, mas com muito mais volatilidade e, às vezes, descasando. Enquanto a PetroRio, ela já segue mais de perto. Por quê? Porque é um case um pouco mais redondo. Então, foi pensando nisso que eu comprei a 3R aqui nesses fundos, já tinha um pouco, e aumentei a posição na questão do follow-on, aquele problema todo lá que o mercado ficou punindo a empresa. Ela se recuperou e eu poderia continuar comprando ela aqui, porque ela ainda estava barata e eu acreditava que o barril do petróleo não ia cair. Só que acontece. A PetroRio estava ali exatamente no case que eu falei para vocês, com maior perspectiva de subir caso o petróleo suba. Então, foi quando eu fui montando a posição. Eu fui assertivo aqui nas compras na PetroRio, porém, não comprei o quanto eu gostaria, porque foram dois meses comprando a PetroRio praticamente, e aí ela disparou. E, na verdade, ela subiu aqui, depende dos pontos, 40%. Enfim, eu acho que ela ainda está a bom preço, mas com essa nova queda aqui da 3R, mais uma questão do risco operacional e tudo mais, sempre existe um exagero aqui na 3R, ela volta, na minha opinião, a talvez ficar mais interessante também. Não sei, as duas aqui são muito interessantes. Eu acho que dá para levar as duas aqui em equilíbrio. Se a PetroRio voltar a essas faixas de preços aqui, eu volto a preferir a PetroRio, principalmente se a queda dela for por conta do petróleo. Então, eu mesclo aqui o case do petróleo, que envolve macroeconomia, tudo aquilo que eu costumo comentar com vocês, e também mesclo o que está acontecendo com as empresas e o que vai estar acontecendo no operacional delas. A gente não sabe nunca para onde vai a contação, mas a gente consegue tentar imaginar. É mais ou menos isso que eu faço, tá? Só a título de informação, a Goldman Sachs aumentou a quantidade de ações que ela tem na 3R. A gente viu que está maior do que no último informe, inclusive ela tem aqui derivativos que podem fazer ela aumentar ainda mais essa posição. Então, a Goldman Sachs está comprando as ações da 3R exatamente neste momento, via derivativos principalmente. Então, a gente tem aqui o informe de produção da 3R e ela teve aqui uma evolução acontecendo. Então, olha só. Então, ela tinha aqui em julho uma boa produção, aí deu uma queda em agosto, o pessoal se decepcionou e em setembro já veio forte novamente. O terceiro trimestre tem uma produção bem maior do que o segundo, também teve novas operações entrando. Nós tivemos uma boa melhora no Cluster Portiguar, tivemos uma melhora no Recôncavo e no Pérola, todos aqui melhorando, e principalmente aqui o Papaterra, com um crescimento de 68,9 por conta da recuperação. Tivemos uma maior estabilidade na produção após manutenções preventivas e corretivas. Então, a produção da 3R, a gente vê aqui o Polo Portiguar, que está estável e teve um aumento aqui desde sua entrada em junho, a tendência é que ele aumente mais para frente. Enquanto o Cluster Portiguar, a gente vê aqui um salto significativo, a produção recorde daquele Cluster Portiguar, que era antes considerado dentro do Polo Portiguar. Temos aqui o Cluster Recôncavo, que também está dentro de uma estabilidade, está numa produção recorde, junto ali à que era em maio. Enquanto a gente vê o Polo Pérola, que deu uma leve queda, mas tem aqui a questão também do gás influenciando. E temos aqui o Polo Papaterra, também com a segunda maior produção recorde, um salto significativo aí, depois que a empresa fez as manutenções necessárias e tudo mais, voltando aí a uma normalidade. Então, a gente vê esse crescimento significativo na produção da 3R, e oscilações que podem acontecer em algum mês, e o mercado muitas vezes acaba punindo as ações, incluindo aí a volatilidade do barril do petróleo. Então, é por isso, pessoal, quando vocês forem acompanhar os múltiplos das empresas, faz sentido sim você olhar, mas você tem que juntar isso, o fundamento da empresa e todo o cenário do petróleo. Se você acha que o petróleo vai despencar, aí todos esses números vão mudar. Se você acha que os cases das empresas vão dar ruim, que a Petrobras vai ter, sei lá, alguma coisa atrapalhando na política, ou a PetroRio vai dar tudo errado, enfim, tudo isso impacta nos múltiplos futuros. Vamos dar uma olhada aqui, então. Temos a PVP aqui da Petrobras, muito barato. O que ela tem aqui? Uma empresa muito sólida nos resultados, paga bons dividendos, mas tem um pouquinho aí do risco político, e como a PTG falou, deve se manter ali, oscilando um pouco em relação ao barril do petróleo. A PTG recomenda a compra da Petrobras. A PetroRio também, com recomendação de compra da PTG, a gente vê um PVP mais esticado, um PL também mais esticado, mas é um case que está em desenvolvimento. A gente viu ali que está desenvolvendo, nós temos até novo campo para entrar, o do Yahoo. Então, assim, tem coisas ainda para trazer a PetroRio, enquanto a 3R, os campos ainda estão com muita evolução para ser feitos, os resultados estão começando a aparecer agora, é por isso que a gente vê também esses múltiplos aqui, e mesmo assim ainda estão baratos. É muito risco, às vezes o pessoal fica vendo, achando que alguma coisa vai dar errado, mas na minha opinião, a 3R, dando tudo certo com as empresas, a 3R acaba sendo a mais barata. A PetroRecôncavo não está na minha cabeça todo o case da empresa, então eu vou pular um pouco aqui, porque eu posso omitir alguma informação. E é na alta, é um case muito nítico, como eu já disse, falei para os membros. Tem toda a questão do sistema definitivo de produção, e aí vai mudar a história da empresa. Então, toda a volatilidade que acontece aqui, eu agradeço, porque, na minha opinião, é uma oportunidade. Mesmo assim, a gente vê ela a um PL e um PVP bastante interessantes. Agora, se você tem receio de comprar uma petrolífera, ela desabar na sua cara, como muitas vezes acaba acontecendo, considere conhecer meu curso de opções. Link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Lá nesse curso, eu te ensino do zero como você operar com opções. E dentro de uma das estratégias, é você fazer uma compra protegida. E tem N proteções diferentes, algumas aqui que te dão margens apertadas, outras que te dão uma bela de margem de alta, e mesmo assim, te asseguram contra a queda, te deixando um risco zero contra a queda muitas vezes. Então, são N estratégias aqui. Eu te ensino do zero a operar com opções, como é que funciona, dividendos com opções. Então, é um curso bastante legal e vai te ajudar muito, caso você queira se envolver nesse mundo que dá um upside maior, geralmente tem maiores altas, muitas vezes até grandes dividendos, mas você tem medo de se expor ao setor. No curso, eu não recomendo nenhuma compra, eu simplesmente ensino você a como operar com opções, e mostro como eu opero. Vai fazer muito sentido para você. O acesso no curso é vitalício. Tiveram umas pessoas me perguntando quais ferramentas eu utilizo para operar com opções? Temos aqui o Opelab, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, com 30 dias gratuitos. É aqui onde eles nos mostram as estratégias, e de forma dinâmica, ele está mostrando aqui os preços das cotações e das opções. Eu acho muito legal essa ferramenta. Corretora onde eu opero com opções, e também onde eu opero com ações, inclusive a carteira da minha filha também está aqui, é na BTG. Tem o link na descrição do consultor, que o Gabriel conta para mim, você consegue negociar condições melhores com ele, link na descrição do vídeo também. E é isso, deixe nos comentários então, quais dessas empresas petrolíferas você mais gosta, qual você tem na carteira, qual você está de olho. Um abraço, até o próximo, valeu! Tchau!